Sob o tema território e interculturalidade, Ponta Barca acolheu este ano o 8º Congresso Transfronteiriço da Cultura Celta, que reuniu mais uma vez um painel de especialistas nacionais e internacionais para debater a importância da herança celta. Em entrevista ao Domingo TV, o Presidente da Câmara Municipal fez um balanço extremamente positivo do evento. Um balanço francamente positivo. Tivemos aqui comunicações realmente fantásticas, fabulosas. Mas este é já o 8º Congresso Transfronteiriço da Cultura Celta, como sabem, é feito alternadamente entre em Ponta Barca ou na Espanha. Ultimamente tem sido em Ávila, já foi em Norte e Gueira também. E tivemos aqui, como referi, comunicações fabulosas por especialistas, antropólogos na área da música, na área da saúde, na área da arqueologia. Foi realmente, foram cumpridos os objetivos e vamos continuar naturalmente. Ao longo dos dois dias da iniciativa, foi possível abordar as mais diferentes temáticas relacionadas com a cultura celta, desde as ciências médicas à perspectiva antropológica ou arqueologia. Neste 8º Congresso nós tivemos várias perspectivas, não apenas a perspectiva histórica, mas tivemos também a perspectiva genética, que era muito importante e que nós, desde 2006, verificávamos da necessidade de abordarmos as questões genéticas ligadas às populações do Norte de Portugal. Foi muito interessante. Também tivemos aqui um antropólogo, o que nos deu uma visão da antropologia relativamente a estas questões em apreço. Fizemos um estudo aprofundado da cultura castreja, fizemos um estudo aprofundado das barcas fluviais, houve ainda um trabalho ligado ao culto dos mortos entre Portugal e a Galiza e, na parte final, uma relação sobre, digamos, a literatura heroica endoeuropeia e que termina exatamente com a história do rei Artúria. Esta iniciativa visa a investigação, divulgação e valorização dos vestígios da presença celta no território do Noroeste Peninsular.